Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado nesta quinta-feira, dia 24, na rotatória da Avenida Laranjeiras, em Limeira. De acordo com as informações, o motociclista de 24 anos trafegava pela Avenida Laranjeiras na faixa da direita, quando, ao acessar a rotatória para continuar na mesma avenida, teve a frente interceptada por um tigo, que era conduzido por uma mulher. Ela relatou que estava na faixa da esquerda e, ao sinalizar que entraria à direita para acessar o anel viário, não percebeu a presença da motocicleta. O motociclista atingiu a lateral do veículo e foi socorrido pelo SAMU com escoriações pelo corpo. A garupa da moto, que é a namorada do motociclista, também sofreu escoriações e recusou atendimento médico. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.